Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de só cameras 2017 pedindo deixar vocês galera se inscreva no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera e essa galera vamos que vamos aqui estamos aqui em sexto colocado aí com seis pontos ela no último vídeo a gente conseguiu a classificação épica lá contra o time do crime no finalzinho lá no finalzinho for os 90 minutos de jogo a gente conseguiu um golzinho e conseguimos e clássico aí para final da copa do brasil bora da olhada aqui nós estamos aqui em chover a vão fazer dois jogos primeiramente vão pegar o time do atletico paranense e depois contra o Santos aí que vai ser a final da gente daqui esse vídeo ver esse vídeo é esse vídeo e o outro no próximo vídeo vamos pegar os santos aí pela copa do brasil p vai ser um jogo difícil de margar que estão jogando um monte estão indo muito bem aqui na liga foram muito bem na copa também aliás na liga estão mal e eu pensei que estava muito bem mas não tô aqui em décimo colocado aí com 46 pontos a gente está ali com 54 então é isso aí vamos que vamos aí contra o time do atletico paranense bora da olhada aqui ó eles vão jogar não não vou jogar hoje não é vou jogar depois então beleza vamos fazer com o nosso jogo contra o time do atletico paranense ali a gente fica uma colocação melhor ali porque a gente tava muito mal mas depois a gente foi campeão da libertadores fomos campeões da copa do brasil a e agora estamos focados aí na copa do brasil p e aqui na série a eu acho que dá para a gente conseguir uma classificação melhorzinha ali mas a gente já está classificado ele para libertadores do ano que vem também por causa do título então tá de boa se a gente não conseguiu nenhuma classificação tá de boa também chove aqui ó a gente tá jogou muito bem no último jogo então vou com esse mesmo time aliás galera vou botar o time que eu botei no segundo tempo vou botar valdívia para esse lado vou botar aqui oscar romero vou botar lancos no banco e bruno césar vou botar bruno césar aqui pela direita pronto essa vai ser a substituição que ele vai jogar não é fomos que foi o time aliás mas é melhor voltar no banco não é mas vou deixar ali dessa chance ele tem se vão que eu encontro o time do atletico paranense vai ser um jogo fora de cada para ele ter botado o próprio campo mais para confiar no nosso time E é isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do atletico paranense tomara que a gente jogue bem quem sabe sair daqui com a vitória uma boa vitória que vai ser muito bom para a gente ó tem um lance ali para o time da gente olha o cruzamento na área pode ser o primeiro gol E a toa ali do time do atletico paranense 1 a 0 aí no primeiro tempo começamos mal hein mas jogo tá equilibrado hein galera lá mais um lance ali para eles olha o toque de bola no meio pega ali nosso goleiro aí Danilo Fernandes faz a defesa eu pensei que era o da gente porque a gente joga a maioria de jogos de vermelho mas eles três chutes contra dois do time da gente tem um lance ali para a gente é para a gente olha o gol pode ser o segundo empate não chuta aí nas mãos do goleiro Walter Walter não o Everton o Everton goleiro aí do time do atletico paranense galera a gente deu uma melhorada aí no jogo tem mais um lance ali para a gente pode ser o gol de empate gol do time do interno último ali cara o primeiro faz 1 a 1 na partida aí aos 31 minutos de jogo aí galera acabou o primeiro tempo 1 a 1 na partida conseguimos aí empatar o jogo aí no finalzinho aí do do primeiro tempo bora dar nada aqui no nosso time ó não tá jogando bem ó foi o que eu disse não tá jogando muito bem aqui é nosso atacante é mandado é boiá então bora botar aqui na goi jogo muito bem também lá no último jogo contra o Grêmio a gente botou ele no segundo tempo ele entrou e mostrou esse vício e conseguiu ali fazer aí parece que ele foi um gol nem lembro muito porque foi ontem o jogo é de ontem não lembro eu só lembro que a gente conseguiu a classificação com um gol épico lá no finalzinho parece que foi dele eu não sei de quem foi o gol só sei que a gente ganhou com um gol no finalzinho largou o épico tem um lance ali para a gente é para o time deles toque de bola dele no lado pega ali o nosso goleiro ali tá dando para a galera bora que mudar aqui instruções vou deixar o jogo aqui próprio campo que não quero dar não quero dar vitória eles vou deixar o time aí joga um pouco mais atrás toca mais essa bola tem sei vamos que vamos aí preciar tanto do jogo setenta mil de jogo ali agora vai acabar o jogo conseguimos aí a vitória em cima do time do Atlético para nesse fora de casa melhor que como jogou novamente tá jogando muito então eu já sei a título aí no nosso time Oscar Romero vai jogar também o próprio o próximo jogo para dar uma olhada aqui ele deu uma assistência foi um gol também lá aqui estão já mais resultados dos jogos que teve para dar uma olhada aqui no jogo aqui a gente está aqui em quinto colocado aí com 57 pontos vamos pegar o Santos vai ser um jogo muito difícil contra o Santos então eu vou com o mesmo time galera deixa eu ver aqui ó aí estão já mais os jogos que vão ter na segunda partida Santos contra a gente cadê o Palmeiras não vai jogar hoje o Palmeiras joga depois aí estão os outros jogos da série B então esse é mais da longa bora aqui para o jogo a gente vem de empate a gente vem de vitória a gente vem atravessando aí uma boa fase e galera então é vou deixar aqui na Guepan que no lugar de até vai ao jogo muito bem no segundo tempo então vou deixar ele aí como titular e o gêmeo aqui é esse vai ser o meu campo que a gente vai jogar jogou bem lá contra o time do Atlético Santos 50 é isso aí vamos que vamos eu nem reparei se vai ser fora de casa ainda de casa o jogo hein galera eu devia ter reparado isso nossa próprio campo em todo o campo vou deixar o próprio campo vou deixar o próprio campo se for alguma coisa eu mudo ali então é isso aí vamos que vamos aí contra o time do Santos vai ser dentro de casa nossa então era para a gente ter deixado todo o campo E se o time não jogar bem a gente pega e muda agora só sempre assim a gente vai ali e bota em todo o campo bem então é isso aí vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra o time do Santos Santos tem um lance ali é para o time da gente toque de bola ali de lado Fernando Copa cruz e não tem uma série nesse primeiro tempo ali foi aos 20 minutos do jogo eu somos ali ali para cá já tem mais uma noção temos uma noção, agora é o segundo gol, o Toc bola de lado, ela volta ali na entrada da área eu sei quem mata bem de falta daí Daniel Alves se deixar para ele a gente pode fazer a gente já fecou de falta daí então aliás foi falta da gente ah eu pensei que foi a gente que levou a falta ele não foi a gente que fez a falta então beleza né esquece isso aí tem um lance ali para o time do Santos novamente vai no gol não é expulso vai ser expulso ele vai ser expulso é expulso o segundo amarela aí no jogo ele tava jogando muito bem o jogo ele fez duas faltas foi expulso deixa eu ver aqui ó a gente vai ter que tirar o meu campo isso aqui em quem é que vai ser que vai ser tirado aqui ó eu não vou tirar a volta de você que tá jogando mal mas ele choca muito bem galera ele pode melhorar muito no seu no tempo então eu não sei se Oscar Romero joga bem desse lado se ele joga bem eu podia colocar tirar Bruno César mas também eu não sei se Bruno César é nossa galera uma dúvida muito terrível em então eu vou deixar Oscar Romero aqui porque teve uma travessão boa fazer e vou tirar Bruno César vou tirar aí Bruno César vou botar aqui o olharão pronto só essa substituição eu já tenho a próprio campo jogo então esse é isso só essa substituição ali é o único que a gente tinha então isso aí vamos que vamos nossa galera só 20 minutos 30 mil e meia hora só de jogo ali e tá 1 a 0 pra gente 1 a menos em campo tomara que o time se comporte bem e a gente consiga pelo menos 1 a 0 se acaba o jogo então a gente conseguir a vitória tá bom e nossa galera mais uma lesão e uma lesão aqui no jogo Naguepa a gente se machucou nossa era pra gente não sei droga mais um lesionado bora botar logo aqui Emmanuel Debayo que não vem atravessando a um nesses dois últimos quatro jogos não vem atravessando a boa fase mas bora botar ele quem sabe ele pode fazer um golzinho ali pra gente vai acabar o primeiro tempo aí não deu pra ele mostrar serviço ou dá pra mostrar tem um lance ali pra gente olha o cruzamento da área pode ser um gol com o time no Internacional e eu deixei ele ali e ele fez o que teve que fazer cabeceou ali e a gol do time no Internacional ali é o Oscar Romero e a Debayo tomara que ele entre e atoe bem no jogo é não vou mudar ninguém porque a gente tá jogando bem o jogo aí e também temos dois de Falco aí no time eu vou deixar o time assim já tá jogando bem com esse com essa substituição que eu fiz então eu vou deixar assim vamos que vamos aí pra esse segundo tempo aí contra o time do Santos ó tem um lance ali para o time do Santos olha o cruzamento na área ter essa bola aí e aí o time do Santos 12 a 1 ali pra gente dá pra gente segurar esse jogo dá pra segurar o jogo vão pro domingo por esse arrastante do jogo por 200 e eles estão jogando muito bem ah dois juntos contra a segunda da gente quem sabe a gente fazer mais um golzinho nesse pra segurar o jogo é galera já já quase terminando o jogo tem uma falta ali não sei pra que foi foi do Santos foi da gente não sei quer que eu vá nossa expulso não nossa o que que é isso nossa o que que a gente pode fazer aqui ó tirar um atacante é a única coisa que tem que a gente pode fazer aqui faltando alguns minutos ali então eu vou tirar aqui vou botar aqui esse Alan Ruis aqui no meu campo botar ele aqui pronto é só a substituição vamos que vamos aí pro arrastante do jogo faltando menos de 10 minutos ali pra acabar o jogo faltos acréscimo e aí galera vai acabar o jogo conseguimos a vitória aí em cima do time do Santos com dois jogadores a menos aí já também no primeiro tempo foi expulso um da gente e no segundo tempo ela já no finalzinho foi mais um expulso e teve uma lesão da gente foi muito difícil esse jogo aqui contra o Santos mas conseguimos a vitória estamos ali com 60 pontos vamos quase alcançando aqui o G4 mas a gente já está classificado a gente não se importa com isso porque a gente só está jogando só uma classificação melhor para impor respeito lá quando a gente foi estrear na Libertadores então é isso aí esse foi os dois jogos que a gente fez vamos pegar o Botafogo aí no próximo vídeo então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social galera ativa com seus amigos e até o próximo vídeo fui